Já sei, você, você quer desenhar as mãos, só que toda vez que tenta desenhar fica perdido, não sabe por onde começar ou quando desenha fica aquele dedo bem inchado, meio esquisito. Eu sei como é que é isso, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como desenhar as mãos em 3 etapas de uma maneira muito mais fácil. Se você é novo no canal, se inscreve aqui porque sempre tem vídeos novos. E dois avisos bem rápidos, todo sábado agora a gente está fazendo lives aqui no canal. Então se você quiser participar, é só ficar esperto que todo sábado 7h30 tem live aqui no canal. E já aproveita e me fala nos comentários aí, qual a coisa que você sempre quis desenhar? Talvez um personagem de anime, ou aprender mais a desenhar cenários, perspectiva, objetos ou cenas mais dinâmicas. Se você quiser aprender a fazer tudo isso, também tem meu curso completo na descrição. Clica lá que eu garanto que você vai gostar. Então para de perder tempo e vem conhecer os segredos animes. Então por onde a gente começa a desenhar as mãos? Uma coisa que vai te ajudar bastante é entender um pouco mais sobre os detalhes e como funciona. Então vamos conhecer um pouco mais as medidas da mão primeiro. A primeira coisa que eu gosto de fazer para começar a desenhar a mão é desenhar esse retângulo que vai formar a palma da nossa mão. Então a gente depois marca um outro retângulo em cima, que vai ser o mesmo tamanho para os dedos. A gente pode pegar o de baixo também e separar pela metade. E já separar a parte do polegar, olha que interessante. Já consegue puxar o polegar do seu personagem. Na parte de cima, um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo na hora que vai criar uma mão de imaginação principalmente, é desenhar todos os dedos do mesmo tamanho. Então para você não errar isso, você pode fazer esse arco, assim como eu estou fazendo, que mostra mais ou menos esse formato em V, quando a mão está fechada e todos os dedos estão apontados para cima. Ou até mesmo quando a mão está mais aberta, sabe? Isso ajuda muito você ter uma noção de quais dedos são maiores e quais dedos são menores. Isso é uma referência para você desenhar a mão em qualquer posição que for. Mas agora que a gente está fazendo de frente, assim fica mais fácil. Uma outra coisa que vai ajudar você também a conseguir desenhar os dedos melhores, é você não focar em separar esse espaço como muita gente separa dessa forma. O espaço dos dedos separa em quatro pedaços e parece que seus dedos estão inchados. Acaba uma coisa meio estranha, sabe? Uma coisa que facilita muito é você separar em três principais divisórias. Você separar o dedo mindinho, o indicador e esses dois dedos restantes você une como se fosse um único bloco. Porque se você reparar em várias mãos de animes ou de pessoas também, no dia a dia, a nossa mão em repouso, em descanso, sem forçar a mão, normalmente esses dedos são mais juntos, então eles acabam ficando um mais próximo do outro. Isso facilita você também conseguir deixar os dedos mais reais quando você for desenhar qualquer tipo de dedo. Outra coisa que vai te ajudar também é lembrar de desenhar as divisórias dos dedos, ou as falanges, que são esses ossos que vão separar. Então toda vez que você quiser criar uma posição para o dedo do seu personagem, para a sua mão, é lembrar que todos os dedos vão ter basicamente três divisórias, ou seja, três dobradiças. Assim como eu estou colocando aí na tela, o que vai te ajudar a deixar ainda mais real essas dobradiças é lembrar o seguinte, as costas da sua mão vai ser mais próxima do osso, então vão ser linhas retas. E a parte de dentro da sua mão, tanto da sua palma quanto dos dedos, vai ser uma coisa mais macia, como se a parte de dentro da sua mão fosse uma almofada, né? Então vai ter essas voltinhas aí quando você for desenhar qualquer dedo. Até mesmo na parte de dentro da sua mão. Quando você for desenhar ela, você vai perceber que existem essas partes mais almofadadas. Então é só você desenhar basicamente um triângulo, porque esse triângulo vai separar essa almofada que tem em cima, que eu estou pintando aí para você ver, essa almofada lateral que já pega o polegar, que é junto, e essa outra na lateral que é basicamente essa gordura que tem embaixo ali do seu dedinho. Assim fica mais fácil de você visualizar o que eu estou explicando sobre essa parte das almofadas, essa parte mais macia da nossa mão. Agora que você teve pelo menos uma visão geral de como funcionam e o que tem na sua mão, a gente vai partir para o desenho 3D. Então você precisa conseguir visualizar a sua mão em 3D para poder criar de imaginação ou até mesmo movimentar e desenhar poses mais dinâmicas. Uma coisa que vai te ajudar bastante a fazer isso é em vez de um quadrado, você vai mudar para uma caixa, deixando mais em 3D. A partir do momento que você consegue deixar essa caixa em 3D e desenhar em ângulos diferentes, fica mais fácil, é só você replicar aquela mesma estrutura. Então como ficaria? Você vai usar para os seus dedos o cilindro da sua mão que você está desenhando ali, você coloca a caixa, separa, nesses buraquinhos como eu estou colocando aí, você coloca os dedos. Então você faz as três divisórias, os dedos que são do meio você vai juntar em um único bloco, os das laterais você pode fazer individual cada um deles, e o polegar também vai ser individual. Isso ajuda muito você conseguir desenhar posições mais diferentes, porque conforme você vai fazendo isso, você vai visualizando melhor o 3D. Mas toma muito cuidado, tem gente que comete o erro e acha que porque já desenhou várias mãos, já copiou muitas, pula essa etapa das caixas. O problema de fazer isso é que quando você pula a etapa de desenhar com caixas, porque você não quer deixar o esboço muito marcado, ou porque você não quer se aprofundar no desenho, isso prejudica muito quando você vai criar alguma coisa de imaginação. Poses mais complexas vão exigir que você saiba o 3D na folha. Então isso é muito importante, por isso que eu estou falando para você não pular. Outra coisa que vai te ajudar bastante é anotar alguns outros detalhes na hora de passar essa versão 3D para o papel. Por isso que o que vai te salvar sempre é usar referências. Então eu recomendo que você entre no Pinterest e procure mãos. Tanto mãos de pessoas reais, quanto mãos de desenho, para você entender como funciona o processo de outras pessoas também. Isso pode te ajudar. Uma coisa que pode parecer besta, mas a melhor referência que você vai ter na sua vida sobre mãos é a sua própria mão. Então caso você procure alguma imagem e não encontre a pose que você quer, é só tirar uma foto da sua mão. Então o que você pode fazer, é assim como a gente deixou mais 3D as coisas, caso fique meio difícil de você conseguir visualizar tanto os dedos quanto a palma da mão em 3D, é você ir lá no Pinterest, pegar a imagem de alguma mão e começar a construir, não contornar, tá? Construir as formas geométricas ali, esse formato 3D na sua foto e depois passar para a sua folha. Isso vai te ajudar muito a conseguir ter essa visualização melhor. E conforme você vai tentando fazer isso, só mantendo a estrutura da mão, fica mais fácil você guardar esse conhecimento na sua cabeça. Toda vez que você for desenhar uma mão, você tenta focar primeiro na estrutura, depois nos detalhes, como as unhas, articulações, ou até mesmo qualquer tipo de ruga que vai ter na sua mão. Isso vai facilitar muito você começar a decorar mais posições. Isso é importante até mesmo para você que quer criar de imaginação. Quanto mais mãos você copiar, mais dúvidas vai acabar gerando, e assim mais fácil é para você absorver esse conhecimento. Porque essas dúvidas que você vai ter, vai gerar mais curiosidade. Então você pode voltar nas referências e quando você for copiar, tenta preencher essas lacunas. Quer se aprofundar um pouco mais nesse estudo. Claro que você pode ver mais a parte de anatomia, os músculos, os tendões, os ligamentos. Só que o foco aqui é deixar uma coisa mais prática. Então alguns detalhes que vão te ajudar a deixar a sua mão muito mais expressiva e muito mais real. É entender qual é a diferença da sua mão de frente para a sua mão de costas. Olha que interessante. Se você reparar bem, o que vai dar mais destaque, além das rugas que vai ter na sua palma da sua mão, vai ser essa pele que tem entre os dedos. Essa membrana que quando você vai desenhar os dedos separados, ela fica mais aparente. Olha que interessante. Você pode olhar na sua própria mão que vai ficar mais fácil de ver. Um outro macete que eu gosto de usar para conseguir desenhar os dedos melhores é focar sempre em deixar os dedos mais finos. Quando você começa a desenhar, normalmente o dedo vai ficar mais grosso, mais largo. Mas foca em deixar ele cada vez mais fino para você ter essa noção do que está certo e do que está errado. E como você consegue fazer isso? É só lembrar que as costas do dedo, ou seja, a parte de cima, sempre vai ser reta e a parte de dentro vai ser sempre almofadada. Isso ajuda você a conseguir passar essa ideia. Às vezes você não acertou perfeitamente o que você queria passar, todos os detalhes. Às vezes você não compreende tanto da anatomia. Porém, só usando essa técnica de deixar as costas mais lisas e a parte de dentro mais almofadada, já dá uma impressão mais realista. Começa a fazer mais sentido o seu desenho. Outra coisa que vai deixar a sua mão muito mais realista é a forma que você desenha os dedos. Quando você for fazer as dobradiças, qualquer posição da sua mão que você for criar, é importante você pegar referências para você entender como funciona a dobra dos dedos. Como funciona esse tipo de movimento. Então, o que vai te ajudar é começar a entender como funciona essa mecânica da mão. Como você pode fazer isso? Começa a desenhar posições que são mais difíceis, mais elaboradas, que vão trabalhar bastante essa parte de abrir e fechar a mão. Desenhe mãos segurando alguma coisa, mãos uma encostando na outra. Esse tipo de coisa vai te ajudar bastante. Uma coisa também que eu não poderia deixar de falar são as relações. Ou seja, entender que cada dedo vai influenciar no outro. Quando você for criar posição, principalmente, você vai perceber isso no dia a dia. Para ficar mais fácil, tem esse padrão aqui. Assim como você consegue perceber, tenta fazer o desafio aí na sua casa. Tenta dobrar o seu dedo mindinho, sem mexer nenhum outro. Você vai perceber que isso é mais difícil, ou vai acabar mexendo pelo menos um pouco cada um deles. E já me fala nos comentários se você conseguiu fazer isso. Mas a ideia é a seguinte, todo o dedo que você tem vai acabar influenciando o outro. Então, quando você for desenhado, você tem que levar isso em consideração. Para ficar mais fácil, tem esse padrão. Então, é só lembrar. O dedo mindinho vai estar influenciando o dedo anelar. O dedo médio também vai influenciar o anelar. Quando você for dobrar, ele vai acabar mexendo o outro. E o dedo indicador vai influenciar os da lateral também. Então, é sempre um vai influenciar o vizinho dele. Os dedos que vão ter mais influência entre eles, né? Vai ser basicamente o dedo médio e também o dedo anelar. Que eles fazem essa dobra, e por isso que eu gosto de construir sempre um único bloco. O polegar nunca vai ter influência de nenhum dedo, porque ele é totalmente fora dali, entendeu? Então, você não precisa se preocupar muito. Outra coisa que vai te ajudar bastante, é entender que, quando você for abrir ou fechar a sua mão, os dedos sempre vão apontar para o centro da sua palma. Isso vai influenciar tanto quando você for desenhar posições com a mão mais aberta, quanto posições com a mão fechada. Então, cuidado, porque se você desenhar uma mão muito reta, com os dedos muito quadrados, assim como essa que eu estou colocando aí, onde ela é tão quadrada que parece que todos os dedos têm o mesmo tamanho, você vai sair primeiro dessa regra de todos os dedos apontam para o centro da sua mão, e também vai sair fora da anatomia. Lembrando que, assim como eu mostrei lá no início do vídeo, a mão aberta tem cada dedo de um tamanho diferente. Então, a melhor forma é você usar as linhas, assim como eu também mostrei no começo do vídeo. Essas linhas vão te guiar nesse arco, tanto com a mão fechada, quanto com a mão aberta. Isso facilita tanto o movimento da mão estendida, quanto ela fechada, e seguindo essa lógica que eu tinha falado para você, apontando para o centro da palma. Dessa forma, se você usar essas dicas que eu te mostrei ao longo do vídeo, praticar bastante, e sempre usar referências em poses mais difíceis, com o tempo você vai conseguir criar várias posições diferentes de mão usando a sua imaginação. Mas é muito importante lembrar que até então use referências. Agora está aparecendo para você dois vídeos, um eu estou te recomendando, e o outro é o YouTube. Clica no deles que eu te espero no próximo. e o outro é o YouTube.